A CIDADE NO BRASIL 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 O aliado foi guiado. Não testem a minha paciência. O aliado foi eliminado. Este é o menor dos meus crimes. O aliado foi eliminado. 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 O aliado foi não me de pagan. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Ficou! Fechou! Ficou! Interessante! Caralho! Parei! Porra, mano! É tanta sacanagem, velho! Isso que eu fico puto! O personagem é ridículo! Pula, roda! Só isso! Vai me dar uma garagem! Ridículo! Neutralizado! Mano! Desse jeito agora não! O que mexe do... Sua endemora! Ah tá! Não! Nossa senhora! Mais de um minuto! Nome dos crimes que cometi! E eu te tirei o peço! Tente morrer com dignidade! Tente morrer com dignidade! Tente morrer com dignidade! É a mesma coisa que... Vamos ver se é... As decisões têm consequências! Já vi que... Eu sabia, velho! É a gank e somei mais coisa que nada! Tá ligado! Uma vida por muitas Sei lá, hein Sei lá, hein Estou cercado de incompetentes Como se atreve a ir contra Noxus? Eu tô conseguindo tudo Vou fazer isso Mas para aí Isso é um vício, né, velho? Não caio aqui, meu da puta Ué? Entendi Não vou tolerar interferências Caralho, né, mano? Essa porra tá dando vingas Caralho Essa será a minha oferenda Caralho 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 Um dos dois DW Defender O nome do Stealth Além de ser bem Caralho Caralho O cara não foi preso, os dois botes, não era para estar morrendo, mas está morrendo Peraquinho Esse cara não quis ir embora O cara está ali O inimigo foi eliminado Isso doido, não acredito que o cara fez isso O personagem, sei lá velho, cataria o personagem Tem um personagem louco da época, o cara é louco Fácil de fugir, ridículo, pula a roda e faz só isso Ele lá O cara morreu O cara morreu O cara morreu O cara morreu Se você quer atacar O cara morreu O cara morreu O cara morreu O cara morreu Eu disse que ele ia atacar A barricada caiu em breve. 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 Se você insistir, Moher. Aí. Há uma charada em pouco e mistério dentro de cada um de nós. Já batei mais homens com minhas palavras do que com minha mão E não foi por falta de tentativa Juntando informações Sua equipe destruiu um P A lei Lá não Sandeira E não foi por falta de tentativas E não foi só E não foi por falta de tentativas A gente perde na pele Vamos lá. 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 Vamos lá.